Música 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 Acabamos de ter a meia sorte o mundo Quasicamente não havia aqui ninguém no lado de Tommy Então eu sou via aqui o YouTube E também não temos ninguém aqui Não vale a pena Sim, até hoje Estes lugares têm muito mais espaço que os outros Sim, porque ainda por cima são as portas As saídas de emergência Então tem muito mais espaço que é muito fixe Eu vou agora editar Desta vez não vou dormir Apesar de adorar dormir no avião E então Tommy o que é que vais fazer? Música Já estamos em Morro Mamma Mia Chegamos a Itália E como vocês podem ver estou maquiada Porque o Maqui é no avião Como eu mostrei na minha rotina Agora vamos buscar as malas Porque temos que ir buscá-las Temos que comer E vamos comer Massinha Passa all the way Vou ser a pessoa mais feliz à parte da terra É isso Vamos apanhar uma overdose de comida italiana O pior é que o Tomás não gosta muito de massa Não gosto Porque não é a minha comida favorita Tu não és muito fã Eu sou muito muito fã Por isso Estou no paraíso Chegámos agora à Estação Central E tem aqui um género do Mercado da Ribeira Faz muito lembrar o Lisboa E estamos a ver então o que é que vamos comer E já vimos ali um restaurante vegano Que parece ser muito fixe Mas estamos a dar uma voltinha para decidir Já estamos cheijadinhas À espera da nossa pizza Estás preparado então 3 minutos 3 minutinhos E escolhemos a Napoli Que tem anchovas Portanto Não sei Eu nunca provei anchovas no Maquil de Serral Sim Então pronto Vai ser até a primeira vez por fazer Sim Já estamos a começar agora Sim Aqui está a nossa pizza de anchovas Tã 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 Tem super bom aspecto E eles foram super rápidos a fazer Portanto Aqui vamos nós Já chegamos ao nosso hotel Que é um bed and breakfast É o Wilcovo E aqui está o quarto onde nós vamos ficar O Tommy está ali a ver no mapa O que é que nós vamos fazer agora E depois tem aqui então A casa de banho Que também é muito muito fixe O senhor da recepção era super simpático Então esteve-nos a dizer quais é que eram As principais atrações da cidade E como vocês podem ver Ele sublinhou todas as atrações Ele ia explicando e sublinhando tudo aquilo que havia para sublinhar O hotel onde estamos é mesmo no centro da cidade Como vocês podem ver Nós temos as atrações todas pertinho de nós O Vaticano é que é aqui mais desviado Que é mesmo aqui no final do mapa Mas de resto Está tudo ao pé de nós Saímos agora do hotel E viemos comer um mega gelado Porque vira Itália E não comer um gelado é quase crime Eu estou a comer caramelo e stracciatella O Tommy está a comer Estava A comer iogurte E nutella E agora estamos a ir Para a Praça da República Que é muito conhecida E como já são seis da tarde Vamos ver esse monumento Porque amanhã queremos ir para uma zona muito mais turística Em que vamos ter muito mais coisas para ver E assim é menos um que fica para ver Estamos oficialmente na Praça da República Que tem esta ponte maravilhosa Que teve há uns dias congelada Nós não apanhámos frio Nem estamos a apanhar neve Curiosamente Estão uns 13, 14 graus Sim, à volta disso Como se estivesse em Lisboa Portanto o tempo está bastante a menos E está muito fixe porque não está a chover Ioi Estamos agora aqui na zona da Basílica de Santa Maria E é mesmo aqui na zona da Praça da República Que é muito fixe E vejam Não é lindona É espetacular A arquitetura aqui é super simétrica As ruas são super bonitas aqui Regressamos há pouco ao hotel Aliás, nós já estamos aqui há um bocadinho Porque estamos ambos muito cansados Eu fui porque me levanta mesmo muito cedo E também tive lá a minha amiga em casa E portanto acabei por me tentar mais tarde E o Tomás também teve um jantar ontem Então ele também está muito cansado Ele ainda tentou dormir alguma coisa no avião Mas não conseguiu Eu é que estive sempre a editar Decidi mesmo não testar o meu sono Porque acho que se adormecesse ia ser pior Vou tentar canalizar todas estas últimas energias Para acabar de editar o vlog Porque quero lançá-la ainda hoje Se possível Portanto vou tentar aqui Ficar-me ao máximo E entretanto o Tommy foi buscar kebabs para nós Porque nós estamos completamente rotos Não nos apetece ir a um restaurante Apesa-nos mesmo é ficar aqui pelo quarto Comer qualquer coisa E se nos apetecer ver um filme e adormecer Porque estamos mesmo mortos Como eu já vos disse Por mais incrível que pareça Com esta questão toda do roaming E de agora não termos que pagar mais Para ter dados móveis É tudo aquilo que vocês têm no vosso tarifário Vocês têm direito de ter também Nos países da União Europeia Então literalmente tenho o Tomás A perguntar-me o que é que eu quero No meu kebab Portanto ele mandou-me fotos E eu agora estou aqui A falar com ele A responder-lhe Entretanto o quarto hotel Tinha aqui este frigorífico E nós aproveitámos E fomos pescar garrafas de água Porque nestes próximos dias Nós temos consciência que vamos andar muito E vamos estar muito pouco tempo no hotel Portanto assim já temos aqui estas águas Para meter nas mochilas E também comprámos assim um snackzinho Comprámos estas oreos E também comprámos umas bananinhas Para levar amanhã dentro da nossa mochila Porque é daquele tipo de snacks Que eu acho que é sempre importante ter Para não estarmos sempre a parar e a comer E assim se nos der a fome Temos alguma coisa Agora sem mais demoras Vou então a tocar este vlog De uma vez por todas E ver se consigo terminar isto a tempo De sair ainda hoje Portanto desejo-me sorte Porque eu estou rota Pronto Tchau 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 Tchau, tchau